Olá, hoje estou aqui para vos apresentar o meu novo curso Projeto Arquitetônico, onde eu e você vamos caminhar juntos, desde os conceitos iniciais dos desenhos até a tão desejada aprovação dos projetos na Prefeitura. Neste curso, você aprenderá não só a desenvolver suas ideias, mas também a transformá-las em projetos completos e prontos para serem aprovados e darmos início à construção. Sendo assim, vejamos agora como se dará todo esse processo de estudo. Bora lá? Então, muito prazer, meu nome é Luciana Paixão e há 13 anos lidero o portal A Arquiteta de Treinamentos Profissionais, que oferece cursos para estudantes e profissionais de arquitetura, dos artes interiores e da construção civil comum. Desde 2013, capacitamos mais de 70 mil alunos em todo o país. Nosso foco é complementar o ensino acadêmico, ampliando habilidades e preparando os alunos para desafios reais da profissão, com práticas profissionais adquiridas ao longo da experiência no mercado. O portal A Arquiteta é reconhecido como um dos principais influenciadores educacionais online, sendo premiado por sua contribuição ao ensino. Além disso, mantemos um blog com conteúdo público e gratuito, acessível a todos que desejam aprender mais sobre o universo da arquitetura. Este curso é uma formação completa para quem deseja se especializar em projetos arquitetônicos. Ele é ideal para estudantes e profissionais que precisam desenvolver habilidades práticas eficientemente, economizando tempo e adquirindo conhecimentos essenciais para o desenvolvimento de projetos de arquitetura, até a fase de aprovação de projetos em órgãos públicos. Este curso é voltado para estudantes e profissionais da construção civil. Este curso servirá de um guia para o aluno em todas as etapas dos desenhos de um projeto de arquitetura, desde os esboços à mão livre até o desenvolvimento de anteprojetos projetos e projetos executivos. Além disso, a branch também é fase profissional, ensinando os conceitos necessários para aprovação de projetos em prefeitura, garantindo o cumprimento das exigências legais e normativas, otimizando o processo de aprovação. Esta formação oferece aulas práticas e teóricas, abordando as melhores práticas e o uso de programas como o AutoCAD, ArcCAD e o Twinmotion. Com os checklists dos elementos gráficos e orientações detalhadas, ao final deste curso você estará capacitado para interpretar e desenvolver desenhos profissionais, tanto para a faculdade quanto para o mercado de trabalho. Então, o que você irá aprender até o final deste curso? Você terá uma formação completa em arquitetura, que abordará a interpretação de desenhos arquitetônicos, você decifrará as plantas, cortes e elevações e vai dominar as convenções gráficas essenciais para o bom desenvolvimento dos desenhos. Criação de projetos completos, desde o estudo preliminar ao projeto executivo, seguindo as normas da BNT. Desenho à mão livre, aperfeiçoe as técnicas de croquis, luz e sombra. Projetos executivos, desenvolvimento detalhado de plantas para a execução no AutoCAD. Projetos de aprovação, acelerando a aprovação de projetos com conhecimentos técnicos exigidos pelas prefeituras. E também, migração para o BIM. Aumente a precisão e a colaboração, utilizando o BIM. Modelagem e a renderização 3D. Também criando projetos com visualizações realistas, utilizando o ArchiCAD e o 2Motion. Então, essa formação servirá como seu guia na elaboração de desenhos arquitetônicos, oferecendo as melhores práticas e o uso de softwares específicos para poder desenvolvê-los. Você vai poder optar se você vai trabalhar com o AutoCAD ou com o ArchiCAD. Os requisitos para você fazer este curso. É recomendado que os participantes tenham familiaridade com ferramentas de computador. Então, é preciso que você conheça o Windows. E também, você vai precisar de um computador com capacidade para rodar os programas de modelagem e renderização. Então, aqui, este curso é ideal para estudantes de arquitetura e da construção civil, iniciantes entusiastas. Então, você não precisa ser um estudante de faculdade ou estudante de curso técnico. Você pode ser um entusiasta que deseja iniciar os seus conhecimentos no mundo da arquitetura, do projeto arquitetônico. Para que, se no futuro, você desejar entrar na faculdade ou no curso técnico de edificação, construção civil, você já entre sabendo. Então, as características principais deste curso é que é baseado em aulas práticas e teóricas. O curso é 100% online. Você poderá aprender no seu próprio ritmo, em qualquer lugar. Os cursos estão 100% prontos, 100% gravados. Então, por que você deve escolher o Portal da Arquiteta? Os cursos do Portal da Arquiteta possuem um investimento acessível. São cursos com valores justos para se investir na sua formação profissional. A nossa metodologia é testada, pois temos há mais de 13 anos de experiência e mais de 70 mil alunos satisfeitos. Cursos flexíveis, você escolhe o que é mais urgente aprender. Onde você estuda no seu tempo e no seu ritmo. Você estuda onde e quando quiser. E temos também a nossa rede de apoio com a Comunidade Arquiteta. As versões de programas educacionais para você começar a estudar. E a Comunidade da Arquiteta, que é um espaço exclusivo para alunos e profissionais da construção civil. Então, no módulo 1, Interpretação de Desenhos Arquitetônicos. Esse primeiro curso é composto por 14 aulas assim nomeadas. E o que você vai começar a aprender? A Interpretação de Desenhos Arquitetônicos. Pois ele é a base do sucesso de qualquer construção. Então, você vai decifrar plantas, cortes, elevações. Vai dominar as convenções gráficas. Para executar com precisão, com exatidão, os seus projetos. Então, o que você irá aprender? Esse primeiro curso, entendimento completo de como ler e interpretar as plantas do pavimento. Fundamentais para a organização espacial. As convenções gráficas, cortes e fachadas. Normas gráficas. Com aulas bônus, que vão introduzir você no mundo das melhores ferramentas digitais. Haverá também mais duas aulas bônus, a 15 e a 16. Que vai te mostrar realmente a diferença entre trabalhar com esses programas de CAD, em BIM e aplicados, no caso do nosso curso, em Arquicad. Ele é ideal para quem está dando os primeiros passos na profissão. Porque esse curso, ele oferece uma visão abrangente e detalhada de todo o processo de interpretação de desenhos arquitetônicos. Que vai preparar você para atuar com segurança na leitura e na execução de projetos. Seja para fins acadêmicos ou profissionais. No módulo 2, lembrando que são 10 módulos, são 10 cursos. Nesse segundo módulo, nós temos aqui as 14 aulas que fazem parte do curso Elaboração de Projetos de Arquitetura. Então, nesse módulo 100% teórico, ele vai abranger todas as fases do desenvolvimento de projetos de arquitetura. Desde o estudo preliminar até o projeto executivo. Ele é ideal para quem está começando agora e precisa aprender desde o início. Pois eu vou guiar você pelas etapas fundamentais do desenvolvimento de um projeto. Passando por todas as plantas e desenhos técnicos que o arquiteto utiliza em sua prática diária. O que esse segundo curso tem de diferencial? Então, esse módulo é a ferramenta ideal para aprender a desenvolver projetos arquitetônicos completos. Desde os esboços com croquis até a entrega final do projeto executivo para a obra. E no final do curso, você não vai apenas dominar as técnicas do desenho arquitetônico. Como também entenderá os benefícios de trabalhar com BIM. Para otimizar os seus projetos. Para reduzir o seu tempo de tela na frente do computador. Para reduzir o seu retrabalho. Para economizar financeiramente com correções e retrabalhos. Aqui algumas das avaliações dos nossos alunos que você pode conferir no nosso portal. E no módulo 3, que é a elaboração de desenhos à mão livre para estudo preliminar. Então, nesse módulo 3, você tem oito aulas introdutórias ao mundo dos desenhos à mão livre. Que é uma habilidade essencial para o estudo preliminar de projetos arquitetônicos. Ao longo desse curso, você vai entender o que é o estudo preliminar e todas as fases subsequentes. E este curso é ideal para quem deseja aprender a soltar um traço. É ideal para quem está na faculdade ou quem já trabalha com escritório de arquitetura. Ou não tem nenhuma experiência na área e quer começar aprendendo de forma correta. O módulo 4, que é o curso de elaboração de projetos executivos. Aqui nós temos as aulas que correspondem a esse módulo. Você vai entender todo o conceito do processo da criação das principais plantas para projetos executivos. A partir de uma planta de anteprojeto de um apartamento. Com a apresentação das plantas que passam pelas fases do projeto. Incluindo as plantas executivas. Como a paginação de pisos, planta de iluminação, planta de forro e plantas de elevações e detalhamento de vistas. A abordagem teórica deste curso permite que você conheça os princípios da criação dos desenhos através da sobreposição de desenhos. Proporcionando uma base para qualquer arquiteto ou estudante que deseja dominar o desenvolvimento de projetos de arquitetura de interiores, por exemplo. E o módulo 5, com essas 40 aulas que correspondem ao curso de elaboração de projetos de aprovação em prefeitura. Neste curso você aprenderá tanto a teoria por trás dos projetos que precisam ser aprovados. Quanto a parte prática de como desenhá-los corretamente. Este curso aborda os conceitos dos projetos da prefeitura. E também conta com informações universais que são aplicáveis a qualquer programa de CAD ou BIM. Tudo que você aprender nesse curso você pode aplicar no seu programa de REVT, no seu programa de ARQCAD. Ou no seu programa de AutoCAD ou qualquer outro programa. E o módulo 6 que corresponde aos comandos básicos essenciais do AutoCAD. Então, você que quer começar a aprender a desenhar, fazer os seus projetos no AutoCAD, está aqui. Começa aqui, nesse módulo 6, com 9 aulas que fazem parte do curso de comandos básicos. Ele é ideal para quem quer começar a desenvolver desenhos com precisão. Neste módulo comando básicos você vai aprender os comandos fundamentais do AutoCAD. Para você aplicar em qualquer versão de programa. Pois serão ensinados de forma prática os comandos básicos do AutoCAD 2D. Com foco nas necessidades dos projetos arquitetônicos. Então, eis aqui as 9 aulas com os comandos aula a aula. Para você compreender o que você vai aprender neste módulo. Eu vou ensinar você a utilizar os comandos via teclado. Seus atalhos. Para que você tenha as condições necessárias para acelerar os seus projetos. Será tudo de forma prática. Passo a passo. Comando a comando. E no módulo 7, nós chegamos aqui no curso de elaboração de projeto arquitetônico em AutoCAD. Em 9 aulas práticas, 100% práticas, você vai aprender a elaborar portas, janelas, cotas, telhado, fachada, cortes longitudinais, cortes transversais. E toda a convenção gráfica necessária para a elaboração de um projeto arquitetônico. Este curso é ideal para quem não sabe nada, para quem quer começar de forma prática, com didática. Através de uma série de aulas introdutórias para você dominar os conceitos básicos do desenho arquitetônico no AutoCAD. Assim você estará apto a desenhar os seus projetos arquitetônicos com confiança e precisão. Então, essas aulas são dedicadas à realização de planta baixas, cortes, elevações. Lembrando sempre que tudo que eu ensino é para você se tornar independente de versão de programa. Então, tudo que você aprender aqui, você aplicará de modo consciente em qualquer versão do AutoCAD ou nos conceitos também na aplicação em outros programas, como o Arquicad, Revit e SketchUp. Você estará livre para poder escolher o seu programa de elaboração de desenhos arquitetônicos. E aqui é mais um motivo para você escolher a arquiteta como o seu portal educacional de informação extracurricular. Nós daremos aqui para você o passo a passo de como baixar a versão estudantil para você poder estudar os nossos cursos. E o módulo 8, Migrando do Cádio para o BIM. Esse módulo conta com 7 aulas. E essas aulas são altamente instrutivas, pois você vai aprender as técnicas de migração do Cádio para o BIM. Mas, Luciana, eu estou começando agora. Assista essas aulas, pois você vai entender a diferença de trabalhar de Cádio para o BIM. Eu estou puxando você para algo superior. Eu estou puxando você para algo de mais tecnológico. Neste módulo, você vai conhecer a transição fundamental dos desenhos de metodologia tradicional, baseada em Cádio, para o universo mais avançado e colaborativo do BIM. É a modelagem da informação da construção. Ele é ideal para quem quer começar a trabalhar com BIM. Então, aqui está a descrição, aula a aula, do que você vai aprender neste módulo. Módulo 9, Curso Projete Fácil com Arquicad. São 6 aulas para aprender os primeiros conceitos do Arquicad. Pois, com ele, você vai aprender a criar um projeto completo utilizando o BIM do Arquicad. Com a modelagem essencial, básica, introdutória. Pois o Arquicad é uma das ferramentas mais poderosas para os arquitetos. É o programa mais utilizado, mais amado, mais querido pelos profissionais da arquitetura. O Arquicad oferece as ferramentas parametrizadas, as ferramentas automáticas. São os seus primeiros passos no mundo do BIM. Então, está aqui uma planta, um desenho, um exemplo do que você vai desenvolver durante esta aula. São aulas que vão direto ao ponto, promovendo para você uma sobra de tempo, para você poder estudar mais, para você se dedicar às tarefas necessárias ou de lazer. Este módulo, ele é ideal para você que quer começar a entrar no mundo BIM com rapidez, para apresentar os seus projetos para os seus professores, seja no TCC, seja nos projetos de semestre. Então, você vai entregar um projeto com alto nível de detalhamento. Então, este módulo, se você está querendo economizar tempo, é para você. E, finalmente, chegamos ao último módulo, o módulo 10, que é o Intensivão de Arquicad. São nove aulinhas, apenas nove aulinhas para você que é estudante de faculdade, curso técnico, para você que quer entrar no mundo BIM. São aulas que vão te habilitar a criar os desenhos técnicos da faculdade. Ele vai te entregar resultados rápidos de criação e muito mais eficientes do que em programas CABs. São aulas também introdutórias, para você aprender as bases da modelagem automatizada, que irá economizar muito tempo na criação e na apresentação dos seus projetos. Então, você não vai zerar o seu tempo de criação desenhando cortes e fachadas, pois no BIM do Arquicad, você vai obter esses desenhos de maneira automática, a partir da sua planta baixa. Então, este é o modelo de planta que você vai desenvolver neste módulo. Além disso, você conseguirá criar apresentações incríveis em 3D, com qualidade foto real, garantindo que seus trabalhos sejam visualmente impressionantes e profissionais. Os seus professores, os seus clientes, eles terão a melhor clareza de entendimento das ideias do seu projeto, seja na fase conceitual ou na fase técnica. Então, está aqui o passo a passo do que você vai aprender em cada uma dessas aulas. E aqui algumas imagens dos nossos alunos, aqui a Thais Helena, a Letícia Pimenta, essa que você vai aprender na aula, eles criaram, eles tiveram a criatividade de elaborar estas imagens foto reais. Sem precisar migrar para outros programas, leva para aqui, leva para lá, você vai estar tudo centralizado no seu Arquicad. Aqui mais algumas outras aulas e mais uma imagem da Indra Vanessa. Este é o modelo de um projeto de apresentação de TCC do aluno, da aluna Mariana Fedumente. Ela que realizou o nosso curso e está com este resultado. Então, nós temos aqui os bônus, tá? Além de todo esse material de aula de bônus em relação a BIM e Arquicad que você está livrando, você vai receber esses bônus exclusivos com bibliotecas de AutoCAD, Standard e Paramétrica. Standard é aqueles blocos tradicionais que nós conhecemos de AutoCAD, o padrão, o que é universal para as plantas de desenho arquitetônico. E a Paramétrica, aquela que você não vai precisar desenhar, que você vai só inseri-la e modificar as suas dimensões, o seu formato, sem planta, sem corte. Vai ser entregue para você gratuitamente. Além de bibliotecas para Arquicad, os templates Prefeitura em Asbeia, diversos modelos de projetos em AutoCAD, para você se inspirar, ver como são representados, como é feito um modelo de excelência em AutoCAD, os arquivos de utilização do curso, como o CTB, modelos de memoriais descritivos, todos eles, construção, reforma, de unificação de lotes, de topo de lote, todos os memoriais que compreendem a fase profissional de aprovação e prefeitura. E alguns modelos de contrato para você ter uma ideia de como você vai elaborar os seus contratos profissionais. Além de quatro e-books, que são o meu e-book Projetos de Prefeitura, o curso e carreira em Arquitetura, eu escrevo para quem está pensando em entrar na faculdade. E aqui, o meu terceiro e-book, os três comos, como desenhar, como calcular, como projetar de arquitetura. E para você que quer ter uma ideia de como abrir o seu escritório de arquitetura, também tenho aqui mais um e-book gratuito para você. E além disso, você vai receber as três apresentações Essencial Class, que é uma apresentação como essa, onde está tudo resumido o que você aprenderá, além do programa Passe Estudantil Autodesk, acesso ao AutoCAD e ao Arquicard Estudantil por um ano, que essas empresas vão disponibilizar para você. E o nosso certificado grátis. Você, no final desse curso, você poderá solicitar o seu certificado para comprovar horas curriculares na sua faculdade. E agora, veja o que os alunos andam falando sobre os cursos da arquiteta. Então, aqui você vai ver o trabalho de alguns alunos, se eles conseguiram, você também consegue. São projetos completos, que passaram por todas as fases do desenvolvimento arquitetônico. Do zero, a certificação. Eles garantiram mais horas no currículo, sucesso em vagas de estágio e emprego, além de valorizarem seus projetos e prospectarem ainda mais clientes. Senhora Ana, olá Daniel, meu nome é Gustavo, sou de Parque do Vila Rio de Janeiro, também sou arquiteto, estou aqui para falar sobre o Arquicard. Bom, o que eu tenho para falar sobre o Arquicard, resumo-se em uma única palavra, fantástico. A tecnologia BIM, na minha opinião, não é o futuro, ela é o agora, o presente. Nunca tinha usado o programa, apesar de já conhecê-lo há algum tempo, não tive oportunidade de pôr em prática. E através do seu método, do mini curso Arquicard, mais do Emotion, eu pude me lançar a essa descoberta de tentar, na prática, ver como o programa funciona. Isso foi maravilhado. A sua abordagem no mini curso é fantástica, sucinta, direta e objetiva. E fez com que eu perdesse alguns receios com relação a mudar de um programa ao qual eu já estou acostumado a trabalhar, que é o AutoCAD, que é o SketchUp, para uma nova plataforma, que é a plataforma BIM. Na minha opinião, a plataforma BIM, ela não é o futuro, ela é o agora, ela é o presente. E quem não se lançar a ela, vai ficar para trás no mercado de trabalho. Agora, vamos lá para o computador, para que eu possa mostrar para vocês um pouco da minha evolução, do meu trabalho até aqui, com relação às duas aulas que vocês já disponibilizaram. Novamente, quero agradecer Daniel e Luciana pelo excelente trabalho, pela iniciativa e ajudar aqui em Crici. Um grande abraço a todos. Até daqui a pouco, na próxima live. Oi, Luciana, tudo bem? Eu sou a Paula Malta, sou arquiveta de Camilha, sim. Eu já trabalho com a Crici há alguns anos e estou adorando o seu mini curso na Crici. Está sendo muito útil, porque eu não estou aprendendo ferramentas novas que vão me ajudar muito a utilizar nos meus projetos. Muito obrigada. Boa noite, eu me chamo Fernanda e eu estou participando do mini curso da Lucina Paixão. E aí, eu só queria dizer aqui, né, que eu consegui fazer a primeira parte do curso, que era fazer essa atividade do... fazer essa atividade, né, do primeiro módulo. Está aqui, consegui fazer. E aí, sei que eu estou gostando, né, na verdade, o ritmo é muito bom. E achei... Aprendei novas coisas. Sobre a vida da minha sala, né, já tinha mexido no programa, mas eu consegui aprender novas ferramentas e o programa de lembrá-lo, que, enfim, eu não sabia. Então, é isso. Então, pessoal, confira agora alguns dos incríveis trabalhos desenvolvidos pelos nossos alunos. Eles arriscaram, dedicaram-se e alcançaram resultados excepcionais. Então, junte-se ao nosso novo curso e comece a transformar suas ideias em grandes projetos. E aqui, alguns desenhos à mão livre dos nossos alunos. Mais um projeto dos nossos alunos do curso Projeto de Prefeitura. Veja só a qualidade da representação desses desenhos, a qualidade técnica do projeto executivo, plantas baixas, vistas, cortes, planta de localização e o projeto de prefeitura aqui, feito no AQCAD. E aí, gostou? Ficou com alguma dúvida? Não se preocupe, eu estou aqui para te ajudar. Me chame no WhatsApp e eu terei o maior prazer e esclarecer todinho para você. Então, clica aqui no link na descrição desse vídeo e vamos conversar. E, claro, não deixe de aproveitar os descontos promocionais, os bônus, com os materiais especiais disponíveis para os primeiros a se inscreverem no curso. Vem, 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 que eu estou te esperando. Muito obrigada e até o próximo curso. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!